e fala aí meus amigos tudo em paz com vocês sejam bem-vindo ao canal truque de mestre aonde a construção civil é uma arte neste trabalho iremos mostrar para vocês um revestimento de um balcão com porcelanato branco mármore carrara um porcelanato que imita mármore carrara beleza estou trabalhando com colagem dupla vocês viram que eu coloquei argamassa na parede argamassa na peça eu estou ajustando agora a peça a peça ali batendo para poder alinhar ela acompanhando a peça que já está sentado embaixo estou utilizando junta com tampinhas na verdade não é tampinha ali a garrafa eu cortei estou trabalhando com a junta zerada beleza é isso daí então vocês estão vendo aí um balcão aonde eu virei 45 graus aí vocês vão me perguntar mestre mas o porquê você está fazendo esse trabalho sendo que poderia avançar a pedra de granito fazendo uma moldura neste caso aqui a pessoa que mediu o balcão então ele esqueceu de deixar um centímetro e meio passando da base ali do reboco beleza então ele deixou exatamente rente com o reboco e isso nos fez optar por esse trabalho o cliente ele ficou muito preocupado imaginando que iria perder a peça de granito e graças a deus nós tivemos essa ideia aí aonde eu estou virando colando em 45 graus deixando aparecer a pedra o preto da pedra e dois centímetros recuado aonde eu fiz um 45 graus e agora eu estou colando com cola prástica é muito importante vocês preencherem os 45 graus com cola prástica porque fica muito resistente não tem problema ali de bater uma vassoura uma cadeira alguma coisa assim quebrar tranquilo? enchi por completo e agora eu estou colocando no lugar e aproveitando você que é mestre de obras e tem algumas dúvidas relacionadas à construção civil e quer que nós acompanhamos a sua obra do começo ao fim entre em contato no telefone que está na descrição dos nossos vídeos e iremos passar para vocês melhores detalhes sobre este assunto e se você quer fazer parte do que está prestes a ser o maior clube da construção civil do Brasil também entre em contato que nós iremos esclarecer para você este assunto neste clube você vai poder divulgar o seu trabalho nós iremos estar disponibilizando para vocês os nossos conteúdos exclusivos só aos 100 primeiros que começar que se inscreverem teremos uma promoção especial para vocês beleza? então corram lá falem com a pessoa que está atendendo o nosso whatsapp e você vai se informar melhor sobre este assunto beleza? então o que que eu fiz aí eu passei a cola prástica agora esperei secar e agora eu vou cortar com o estilete fui dar uma voltinha ali porque ainda não estava na hora agora sim estou tirando a fita e vou cortar com o estilete nesse ponto aí a cola prástica corta como se fosse um prástico bem molinho e também aproveitando se você vai construir ou reformar e quer que nós acompanhamos a sua obra do começo ao fim disponibilizamos também para você um novo método de trabalho aonde nós iremos estar acompanhando a sua obra à distância aí você vai me perguntar mestre mas como assim? iremos estar acompanhando a sua obra através de vídeo, foto e dando todas as diretrizes e o norte para você estar executando o seu trabalho sem ter problema com desperdício de material e tudo mais beleza? então está aí finalizado o nosso trabalho dá uma olhada como que ficou um espetáculo esse serviço graças a Deus nos dois lados viramos 45 graus beleza? então é isso daí agradecemos vocês que viram esse vídeo até o fim Deus que vos abençoe esperamos vocês nos próximos vídeos adeus